10h20 de 14, né Matheus? De julho de 2015 E o rapaz pediu o intervalo, vamos respeitar a vontade dele Só que você vai contar essa história dos trens, né Matheus? É, a gente já falou sobre o... da Rocket até a locomotiva... A Rocket é a primeira, né? A primeira, do George Stevens George Stevens, né? Já ouviu falar do... do Ceres, o primeiro Trem-Bala feito pelo Shijisoko? Shijisoko? É o nome do cara que é o Trem-Bala? É E é Trem-Bala mesmo? Na verdade... Você me falou sobre isso aí O trem parecia... ele era chamado de Trem-Bala porque parecia uma bala Era mesmo, né? O bico dele E como era o nome dele? Ceres Ceres? Ah, é